Olá pessoal, ótima segunda-feira, estou de volta com o show de ofertas, é o programa TVK que está no ar. Lembrando sempre que você pode nos acompanhar nas nossas redes sociais, programa TVK oficial no Facebook, YouTube e também no Instagram. Logo após o intervalo, eu volto trazendo o show de ofertas para hoje. Casa do Construtor Aluguel de Equipamentos vai construir, demolir ou reformar a Casa do Construtor Alugue Equipamentos pelos melhores preços e entregamos aí na sua obra. Andames, betoneira, máquinas de solda, martelete, faça um orçamento com a nossa equipe de atendimento. Chame no telefone WhatsApp, 33-3276-4854. GV Borracha, há 22 anos servindo valadares e região. São mais de 7 mil itens em produtos de utilidade no dia a dia. Seja para sua casa, sua empresa, na construção, oficinas, postos de gasolina, indústria, laticínio, entre outros. Sem falar do estacionamento próprio, o que melhor atende é também o que mais barato vende. Rua Afonso Pena, 3.662, Centro Baladares. Telefone 3221-7501. Léo Carnais, Rael Pinheiro. E aí, tudo bem com você, Luciano? Na paz, Kennedy. Ofertas para hoje, começar com o Fiat Uno. Fiat Uno 2012, 27,900. Depois eu tenho o Gol. Gol 1.0, 2023, 57,900. Cross Fox é o próximo. Cross Fox 2009, esse está saindo, que a gente é 31,900. Space Fox. Space Fox 2011, 33,900. Para finalizar, o Matoro. Matoro Freedom Road 2.4, 2018, 93,900. Para mais informações, o código diário é 33... 991-91-2112. É isso, obrigado a você, Luciano. Eu que agradeço, Kennedy. Vamos lá, segue com as ofertas. Não pague multas indevidamente. A Consultran está há mais de 10 anos no mercado de consultoria e assessoria em trânsito e nunca perdemos uma CNH. Se você foi multado ou possui algum processo na sua habilitação, venha para a Consultran e conheça os seus direitos. Consultran. Rua Omar de Magalhães, esquina com Marechal Deodoro Centro. E Rua Castro Alves, 400, ao lado da Delegacia de Polícia Civil em Valadares. Aliança Automóveis na Avenida Brasil. E aí, tudo bem com você, Débora? Tudo jóia, Kennedy. Ofertas para hoje. Começar com o primeiro carro. Temos um Outlander 2015, automático, com teto solar, completar-se a 72 mil reais. Depois eu tenho um Volkswagen. T-Cross Highline 2022, 119 mil reais. E Capistrada? Estrada 2018, 1.53 mil e 900 reais. Aqui é um Prisma? Temos um Prisma LT 2013, 43 mil e 900 reais. Depois eu tenho um Corolla? Temos um Corolla XEI 2018, 39 mil reais. E para finalizar? Temos um CrossFox 2014, 48 mil e 900 reais. É simples, é só fazer a contraproposta no número que está aqui embaixo. Código de L33? 9-8804-7605. Com isso aí, obrigado por ser bom negócio. Eu que agradeço. Vamos lá, próximas ofertas. A Santana Ferro e Aço está sempre ao seu lado, em parceria com os seus projetos. Na Santana Ferro e Aço, produtos de primeiríssima qualidade, em chapas, telhas de galvalume, metalon e todo tipo de ferragem e aço para sua construção e serralheria. Santana Ferro e Aço. A cada projeto, uma grande história. Rua Israel Pinheiro, 3315. E filial Vila Isa. Rua 4282. Telefone 3221 3030. Madeireira Dois Irmãos. Uma empresa referência para madeiramento de construção. Madeiras para telhado em geral. Madeiras para fazenda. Telhas coloniais. Portas, aduelas. Acessórios para dar aquele acabamento especial. Avenida Veneza 980. Bairro Granduquesa. Em frente ao tiro de guerra Valadares. Faça seu pedido pelo WhatsApp. 33 3025 0484. Renault Multicar na Avenida JK. Tudo bem com você, Natália? Tudo bem, Kennedy. Olha, a estande da Renault está lá no Parque de Exposições, né? Está, sim. Promoções imperdíveis para vocês. Inclusive, essas ofertas aqui valem para lá, não é isso? Vale para lá. Todos os dias de feira. Linha zero quilômetros. Vamos começar com o quê? Quid Zen, tá? Preço de nota fiscal 59,990. A segunda oferta que eu tenho é... Uma Duster. Toda a linha Duster com bônus de 12 mil reais. Olha só. Taxa zero também. Muito bem. Depois um Oroque. Oroque. Preço de nota fiscal 109,990. Cardian. Esse é lançamento, né? Cardian. Lançamento. Carro novo da Renault. Está lançado no mês de março. Com bônus também de 12 mil reais, mais taxa zero. Código diário é 33? 999468416. E fala com ela, Natália. Obrigado você. Eu não perco o negócio. Isso aí. Bons negócios, então. Vamos lá. Segue com as ofertas. Vai construir ou reformar? Fortaleza. Material de construção. Saco de cimento. 31,99. Caminhão de areia, 320 reais. A duela, 189,99. Promoção de verdade é no Fortaleza Material de Construção. Atrás das massas periquito. Fama Shop Car. Modernidade, eficiência, atendimento de excelência na venda e pós-vendas. Tratamento humanizado. Além de um amplo estoque em acessórios, lanternas, faróis, para-choques, lataria. Somos referência em itens de colisão. Nosso preço é justo e cobrimos orçamento da concorrência. O nome Fama Shop Car. Este é referência no leste de Minas. Aqui você paga em até 10 vezes nos cartões sem juros. À vista, nosso preço é o melhor. Faça-nos uma visita. Rua Moreira Salles Vila Bretas, em Valadares. Rocha Veículos, na Avenida Brasil. E aí, tudo bem com você, Rosi? Tudo joia, Kennedy. Ofertas para hoje. Mobi a primeiro. Lindíssimo Mobi Trek 2021, 57,500. Gol. Gol completo 2023, 57,900. Voyage. Voyage 2021, por 56,900. Saveiro. Saveiro Cross 2014, 61,900. HB20. HB20 2019, 67,900. Mobi. Moblike 2020, apenas 45,900. O código de L33, eu sei lá. 9966-9000. Obrigado a você, Rosi. Eu que agradeço. Vamos lá, segue com as ofertas. Vasconcelos Vistoria Automotiva. O processo de vistoria cautelar consiste num procedimento de análise minuciosa do histórico do veículo, verificando sua procedência, eventuais sinistros, pendência administrativa e até mesmo adulterações de chassis, clonagem de placa, processos judiciais ou trabalhistas. Garanta já a compra ou venda segura do seu veículo. Exija laudo cautelar Vasconcelos, que tem a garantia do grupo Procemax. Roacinval Rodrigues Coelho, 85 Vila Bretas. Valadares. Atendemos também todo o Vale do Aço. Que a Limpanda Tacareja é a loja mais limpa da cidade, você já sabe. Temos o maior estoque e por isso vendemos o mais barato. Confira essas ofertas. Moto giratório, R$ 84,90. Balança de precisão, R$ 24,90. Panela de pressão, 7 litros, R$ 74,90. Sabão espumil, 800 gramas, R$ 3,99. Limpanda Tacarejo. A loja mais limpa da cidade. Sucupira Automóveis é na Avenida Brasil. E aí, tudo bem com você, Roberto? Beleza, Kennedy. Ofertas para hoje, começar com o Serato. Vamos começar com o Serato 2019 por apenas R$ 79,900. Muito bem. Lá atrás é uma Montana Furgão, isso? Uma Montana Furgão 2013 por R$ 43,900. Isso bem. Depois a EcoSport. Na sequência, uma EcoSport 2009 completa 1.6, R$ 31,900. Picape Estrada. Picape Estrada já três portas por R$ 78,900. Tem um troller. Um troller diesel 4x4 por R$ 135,900. Bonito. Liga agora para o Roberto, código de L33. É 988375476. Obrigado a você, Roberto. Obrigado, bons negócios. Vamos lá, próximas ofertas. Vem, chegou nas séries. E com ela, as provações do Tomás Accessórios. Máquina de vidro, modelos a partir de R$ 140,00. Toca de óleo mais filtro, R$ 280,00. Multimídia Tesla, 10 polegadas, R$ 1.200,00. E a novidade é interface para desbloqueio de câmera de ré para multimídia original. Tomás Accessórios é o verdadeiro shopping do seu carro. 100 N veículos na Avenida JK. E aí, tudo bem com você, Bruno? Vamos mais quente, cara. Ó, ofertas para hoje. Começar lá fora com o Corolla, meu. Corolla GLI 2020, R$ 108,900. Ali o teu que é o Hilux? Hilux Mecânica 2018, está saindo R$ 144,900. Depois é o Jeep? Jeep Renegation 2016, esse carro está saindo R$ 68,900. Do lado, o que é o Honda? Um Honda City 2015, carta saindo R$ 64,900. Picape Estrada? Picape Estrada 1.4 completa 2022, carta saindo R$ 77,900. O código de área 33, o celular que fala com você? 98405-4087. É isso aí. Obrigado a você, Bruno. Bons negócios. Vamos lá, segue com as ofertas. WV Motopeças. Um novo conceito em peças e acessórios para motos de todas as marcas e modelos. Faróis, lanternas, paralamas, carenagens de diversos modelos, capacetes, kit de transmissão, óleo e muito mais. Em busca de novas parcerias com oficinas mecânicas. Atendendo a todo o leste de Minas. Avenida JK, Vila Rica, Governador Valadares. LWATS 33, 3022, 2431. Tá aí, final do programa TV Cara. Obrigado você pelo carinho da audiência. E você pode acompanhar mais ofertas nas nossas redes sociais. Programa TV Cara Oficial no Facebook, no YouTube, no Instagram e também TikTok. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Excelente noite. Beijo e até amanhã.